Oi, minha comadre, meu compadre, vocês estão bons? Como que vocês estão? Vamos destrinchar mais um canal? Vamos sufocar? Vamos falar da vida ali? Mal da vida ali? Mal não, né? É uma resenha, não é mesmo? Mal não, mal não. Vamos comentar, vamos sufocar, vamos. Vamos pegar mais este canal aí, ó. Daquele jeitinho, é. Não esqueça de dar o like, dá o like do tiozinho, tá? Se você já foi se inscrever lá no canal, fofocas do tiozinho, que em breve vai chover vídeos lá, tá bom? E também seguir o canal do Instagram do tiozinho. Tiozinho.oficial. Não esqueça, meus anjos, tá bom? Minha comadre, meu compadre, esse canal, vou te contar, cada bafo, um atrás do outro, você tem que seguir, viu? Tô falando de quem? Comida, Valmira, comida caseira. É. E a mulher foi lá fazer um feijão, comadre, sinceramente. Que feijão é aquele? Ah, e no final ela falou, ó. Ah, esse feijão parece uma sopa. Parece não, era uma sopa, viu, Valmira? Porque a mulher colocou batata, mandioca, cenoura, machixe, chuchu, é, o que mais? Carne, osso, é, coentro, cebola, água, tudo que ela tinha na cozinha, ela despejou dentro da panela, né? Aí, ela falou assim, nossa, quem que gosta desse feijão, desse tipo de feijão aqui é o João Paulo, filho dela. Aí, que tá imenso de gordo, tá uma bola. Pra idade dele, ele tem, sabe, o rapaz de 20 anos tá, acho que ele tem que passar de 100 quilos, com certeza. Porque o rapaz gosta de comer, mas não gosta de trabalhar, né? Aí, foi lá, fez, deu o que feijão. Aí, a morena respondeu assim, ele não gosta só do caldo, isso deixa pra ele comprar a panela inteira. Entregou o marido, né? Por isso que ele tá gordíssimo, gordíssimo, gordíssimo. Mas, uma coisa que eu observei, né? Que a cozinha da Palmeira, a casa nova dela, tá uma cozinha linda, maravilhosa, né? Todo mundo no show, tiozinho que fez vídeo sobre isso, né? Uma cozinha, assim, tipo Ana Maria Braga. Mas, por que ela continua cozinhando na dona Maria, mãe dela? Aquela casa do lado? É uma casa simples, é aquela cozinha simples, um milho, tipo... Quer usar aquilo de cenário, Valmeira? É, pra passar uma coisa assim, bem, né? Porque você pode fazer comida lá, levar comida pra sua mãe. O que você vai fazer lá? Sua cozinha tem que estar mais espaçosa, não é mesmo? Então, né? Muito estranho, né? E ela foi lá fazer coxa sobre coxas empanadas, né? 14 coxas, não sei se ela fez tudo. Umas coxas grandes, porque as coxas, as coxas estão parecendo peru, né? Não era de coxa de peru, grande, né? E, nossa, ela fez tudo, não sei pra que monte de gente, não tem tanta gente lá assim pra comer. Nossa, só um pedaço pra cada tamanho que era, nossa. Tava de muito bom tom, né? Aí ela, né? Foi fritar, né? Mas não... Ela que gosta tanto de óleo, colocou tão pouquinho óleo, e colocou todas com a árvore, uma vez só, todas as coxas sobre coxas. Ela começou a espirrar para todo o canto, começou a queimar os braços dela, ela começou a pular pra lá, pular pra cá, parecendo uma galinha, sabe? Doida! Ela que gosta tanto de óleo, porque ela não sabe o que tem que fritar um monte de óleo. Outra coisa, ela quase provou as coxas sobre coxas. Mas ela já tinha dado uma pré-cozida, não precisava fritar tanto aquilo. Tem certeza que ela queimou as coxas. Porque ela ficava com medo de dar me cheio, e as coxas começaram a queimar. Tanto que ela nem filmou isso com medo. Depois foi falar, ah, tava uma delícia! Ai, ai... Boa parte do vídeo foi filmado pela Morena, esposa do JP. Acho que não sei o que ele tava fazendo. Acho que ele tava dormindo. Porque trabalhando que não é. Ficou ali bem nítido, a Morena conversou menos, a Valmir falou mais, porque o canal é dela. Coisa que o JP, quando filma, ele que fala mais, não deixa a mãe dele quase nem falar. Então aí, né? Dá pra Morena agora filmar, e o JP vai trabalhar. Vai buscar uma lavoura pra ele queimar aquelas panças dele, né? Porque ele tá precisando, ele tá com gordura pra todo lado. Tá seco pelo rosto desse. Gente, passou uns vídeos dele, esses tempos atrás, ele magreia, ele tava tão bonito. Como aquele rapaz se transformou. E mais uma vez, pela cara da Valmir, vira, né? Ah, mas é uma boba, mas é uma tonta mesmo. É sempre passada pra trás, né? Por que não falam, não tomam uma atitude? Não tô entendendo. Né? Foi lá mostrar um quartinho lá da bagunça, que na casa do João Paulo tem, na casa dela não tem um quartinho da bagunça. Sabe aquele quartinho que você coloca um monte de coisas ali? Né? Foi lá mostrar pra ela, vai lá, mamãe, ver as plateleiras, com madeiras muito bem feitas, com tomadeiras específicas, até o pavio que estavam invernizadas, todas com, né? Mãos francesas, parece que era uma... E pegava as palinhas assim, inteiras, assim, assim, ó. Foi pago lá pra uma pessoa, né? Profissional fazer. E a mesa de seis cadeiras dela? Nada. Mas é uma tonta mesmo, viu? Vou te contar, Viva Almeida. Só você mesmo, viu, minha amiga? Mas dá pra ver a cara dela, assim. Né? A meia insatisfação. Né? Porque ela sempre passa a palavra. Ela é que é dona do canal, não tem acesso ao dinheiro, porque o filho tem acesso ao dinheiro e faz só como ele quer. Compra todas as coisas baratinhas pra mãe, pra ele ele compra as coisas de melhor qualidade. Hello, né? Fazer, como fala? Caridade não, mas usar o dinheiro ali, dá licença, né? Tanto que a família, se vocês repararem nesse vídeo, coisa que ela nunca fez, ela sempre se despede assim, né? Ah, então, gente. Ela se despediu assim, então já virou as costas. Foi pra casa dela. Ela não gostou. Tonta. Começa a meter a boca. Quando fez aquelas montes de partilheira num quarto inteiro, parece que são uma, duas, três, quatro, nasci, tudo de madeiras, tudo invernizado, aquela irmã francesa, pagou a mão de obra da pessoa ir lá fazer, e etc. Não sei quanto ficou, mas de graça com certeza não ficou, só porque aquelas madeiras, dá pra ver a grossura das madeiras, invernizada, que ela deve ter sido mais ou menos caro, e a mesa dela nada. Mas é muito tonta, gente. Eu já tinha rodado a banheira e levantado a poeira do chá. Ah, como é isso aí? Vamos destrinchar? Vamos dar aquele like? Vamos? Mais tarde, vocês me voltam com mais. Mua! 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 Obrigado.